Diretamente, restantes Lovefuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Vem de outro mundo Pra fazer coisa que ninguém fez Que essa boquinha, esse vestido de veludo Fica imaginando qual é a cor da sua calcinha Não cria suspense, nem arrepende Pra mim ela rende a renda dela em cima da minha cama Gente que nem sente, tenta, ilude Ela solta e prende, diz que tá apaixonada e que ama Mas se preferir assim, é só chamar que eu vou Me chama de amor, eu te chamo de vida Mas admira na lua, ela inteira nua O quarto dela falando baixinho Mas se preferir assim, é só chamar que eu vou Me chama de amor, eu te chamo de vida Mas admira na lua, ela inteira nua O quarto dela falando baixinho DJ Aladdin, o gênio dos beat Vem de outro mundo Pra fazer coisa que ninguém fez Que essa boquinha, esse vestido de veludo Fica imaginando qual é a cor da sua calcinha Não cria suspense, nem arrepende Pra mim ela rende a renda dela em cima da minha cama Tente que nem sente, tenta, ilude Ela solta e prende, diz que tá apaixonada e que ama Mas se preferir assim, é só chamar que eu vou Me chama de amor, eu te chamo de vida Mas admira na lua, ela inteira nua O quarto dela falando baixinho Mas se preferir assim, é só chamar que eu vou Me chama de amor, eu te chamo de vida Mas admira na lua, ela inteira nua O quarto dela falando baixinho DJ Aladdin, o gênio dos beat DJ Aladdin, o gênio dos beat Uma, ai, se preferir assim, é só chamar que eu vou